O que fica, né? Teve essa entrevista do representante dessa associação que reúne as empresas de transporte coletivo de todo o Brasil e isso as pessoas ficaram assustadas, né? O bilhete aqui em Goiânia é 4,30, se a gente reajustar em 50% vai chegar quase a 7 reais, né? Nessa situação de crise, enfim, de inflação alta, é um valor quase que inviável, né? A gente, pra falar sobre esse assunto, a gente trouxe o presidente da CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, o Tarciso Abreu, pra esclarecer que aqui em Goiânia essa discussão ainda não está acontecendo. Vai acontecer, mas por enquanto ainda não tem um valor definido, enfim, desde 2019, inclusive, o valor está congelado, né? Sim, boa noite, boa noite. Nós estamos com a tarifa congelada e não temos ainda nenhum iniciado, nenhum estudo, nenhuma previsão pra que isso aconteça. Sabemos que hoje, reajustar a tarifa num serviço que a gente quer exatamente levantar demanda, aumentar o passageiro dentro do transporte, se passa a ser, assim, inaceitável hoje. Então, o que nós estamos buscando, na realidade, é uma grande reformulação do sistema, uma grande mudança pra que a gente possa, né? Na realidade, oferecer um serviço com maior qualidade e mais eficiência. O que a gente conversava antes do jornal é que todo ano o reajuste vinha, independente se teve melhoria ou não do serviço, o reajuste era imposto e a população tinha que pagar. Agora, a ideia é fazer diferente, é reformular o modelo de transporte que a gente tem. Sim, sim. Nós necessitamos, atualmente, de uma reformulação desse sistema. O sistema, ele precisa, ao mesmo tempo, ter benefícios e ser sustentável. Então, o que a gente tem conversado, tive pessoalmente conversando com o próprio prefeito Rogério Cruz, e ele mesmo admite que é inaceitável hoje, que nós temos que buscar a solução de como financiar o transporte pra que o usuário continue tendo um serviço, um serviço de qualidade, de segurança, mas sem o reajuste. Oi, Fernanda. Até porque, né, aumentar essa tarifa pra 7 reais seria um tiro no pé, porque o passageiro não tá disposto a pagar isso por essa qualidade de serviço. Vocês iriam perder clientes. É melhor pagar ali a prestação da motinha. Fernanda, na realidade, o que a gente precisa entender é exatamente isso. Nós estamos aí com um déficit, nos últimos 10 anos, de quase 40% de demanda, de queda de demanda do passageiro. Então, o que nós precisamos é trazer esse passageiro de volta ao transporte público. E, pra isso, a gente precisa reformular. Eu acho que essa é a grande foca, a grande missão nossa agora. É tratar com a reformulação do sistema, onde eu possa ter uma tarifa pro usuário, que seja compatível pro usuário hoje, ou seja, uma tarifa pública, social pro usuário, e uma tarifa de remuneração de serviço. Mas que isso venha exatamente com investimentos, com melhoria de serviços, que eu possa implementar novos produtos. Presidente, inclusive, alguns países ricos falam o seguinte, que o país é rico não quando o pobre anda de carro, mas quando o rico anda de transporte coletivo. O que a gente vê em Nova Iorque, Paris, enfim, nas cidades mais ricas do mundo, Tóquio... Sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, e aí que tá. E aí, por isso, nós precisamos trabalhar cada dia mais com a qualidade do serviço, ônibus novos, a gente precisa realmente investir num sistema de tarifação flexível, a gente precisa resgatar o Citibus que nós tivemos, o Citibus 2.0, trazer ele agora integrado ao sistema de transporte, pra que eu possa fazer as curtas distâncias, que eu possa reduzir o tempo de viagem. Então, esse é o nosso objetivo, reformular pra oferecer novos serviços, serviços que sejam atrativos para os nossos usuários, e que eu possa resgatar o nosso passageiro. Então, tem alguns produtos, né, eu posso, acho que um grande produto que a gente tá buscando, trabalhando, é exatamente o bilhete único. Nós já tivemos esse benefício em Goiânia, né, e trabalhar com ele hoje passa a ser um grande atrativo, né, você paga uma única passagem, uma única tarifa, e com ela você pode descer do ônibus e buscar uma outra linha, um outro ônibus sem pagar a passagem. Eliminaria os terminais? Pode, eu posso fazer uma integração espacial, né, reduzindo o volume de passageiros nos terminais. O sonho das empresas é que a tarifa seja subsidiada, ou seja, que o poder público bote dinheiro para pagar parte dessa passagem, né, a passagem do preço seria dividido entre o passageiro e o poder público. Essa possibilidade existe? Isso vai acontecer? Existe essa possibilidade, Carlos Magno. E mais do que isso, isso não é só os empresários de Goiânia. Hoje em Brasília funciona assim, em São Paulo funciona assim, ou seja, em vários outros locais fora do Brasil também funciona dessa forma. O transporte público hoje, ele é subsidiado em várias cidades. Então, o que nós precisamos buscar hoje é exatamente isso, como fazer isso, de que forma. Então, é exatamente isso que nós estamos buscando agora, para que Goiânia também tenha um transporte público subsidiado. E que junto com isso, lógico, não é só o subsídio, junto com isso uma melhoria. Ou seja, que eu possa oferecer outros produtos, outros serviços, para que ele possa realmente sentir isso como melhoria, como benefício. É isso aí, Tarciso Abreu, presidente da CMTC. A gente agradece a participação do senhor, uma boa noite. Eu que agradeço. Estamos à disposição da CMTC. Magno, Fernanda. Obrigado, PH. Obrigado.